E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não viria o mundo em que se perdeu Vem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã juntos nos encontre E que passe a ser vida onde hoje é só sonho E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te beijo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em teus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez a dizer tem que ser diferente Não me deixe sozinho nem mesmo um pouco Que esse pouco me deixa cada vez mais louco E que se acabe os segredos E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te beijo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Um prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu sei Obrigado.